Fazendo uma coisa um tanto quanto extrema, eu vou raspar esse tufo de cabelo Deste tufo de cabelo, então aqui vai ficar careca Desconsiderando esse fio, porque eu gosto dele E é isso, a gente vai ver como vai ficar no fim das pontas Inicialmente tá assim E no final a gente vai ver como vai ficar Ai, onde tá o brinco? Sorte Jô, era assim que o cabelo ia ficar se fosse curtinho? Ai meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, eu ia ficar muito bem Eu fiquei igual a da mulher, né? Hum, hum, hum Eu sei Música 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 Tá fazendo merda, a gente tá fazendo merda que suede Bem, agora vai ser um bom ano falar Meu merda tá influenciando até as horas Eu não influencio nem ninguém Mira aí Música Margarita Margarita Tenta, mas não me vai pegar, tá bom? Tenta, pizza Portuguesa Você quer pizza? Você quer pizza? Eu quero pizza Nós queremos pizza Mamã Vamos Oi Quer tomar maqueta? Não Fala Olha o segredo Tem segredos? Menina Que calor Agora eu estou indo postinho marcar uma consulta com a clínica geral Porque... enfim, alguns assuntos de saúde e vou aproveitar e tentar marcar para minha irmã também O sol está de matar, literalmente, mas eu tive a oportunidade de vir fazer isso mais cedo Porque o horário de você marcar a consulta é das 8h às 10h e depois da 1h às 3h Agora são quase 2h da tarde e... Bem, estou indo agora, que eu enrolei demais de manhã e não consegui fazer isso E eu quase não vim hoje porque eu estou com muito sono E sabe aquela coisa que você fala... Preciso dormir Bem, resolvi tudo o que eu tinha para resolver a princípio Comprei as caixinhas da mamãe Mas eu tive um pequeno problema com isso porque eu não sabia se ela usava M ou G Mas aí eu peguei M porque, bem, eu não sei, tem alguma coisa me dizendo Eu não sei se é uma lembrança do suco, mas eu acho que de fato ela usa G Dentre outras coisas, eu comprei um suquinho E meu nariz está muito seco Eu acho que o ambiente está extremamente seco, sabe? Então não tem umidade nenhuma E parece que eu estou forçando meu nariz a respirar cacos de vidro Mas chegando isso, estou chegando em casa e está tudo certo Consegui marcar tudo o que tem para matar A questão é que minha consulta ficou marcada para o dia 4 de outubro Então eu vou ter que me estender aqui O dia 4 de outubro Porque não é um grande problema porque é quarta-feira que vem Então basicamente só uma semana Menos de uma semana Enfim, é isso Eu vou parar de falar agora porque realmente está muito calor E eu já nem sei mais do que é que eu estou falando Um beijo e foi isso A outra acabou de ver que se se jogar a bolinha de orbes Dentro de uma banheira, entope todos os encanamentos do bairro A bendita ao invés de criticar o cidadão branco Que toma tais atos em um momento de burrice Quer refazer? Quer refazer? Você quer refazer? A sorte que aqui no Brasil não vem essa banheira Ai titinha, mas eu não lembro Ela quer refazer Mayara, e aí Mayara? Está certo isso? Está certo não Mayara, está errado Está sim, está certo Está certo não É Mayara Muito bem Mas por isso a gente não pode ver vídeo idiota Porque senão a gente vai fazer as coisas idiota Todo mundo fala, entendeu? Você acha que ela é tonta mamá? Não Não? Você não acha? Não Ai! Vou pegar a terra em cima Você é amiga dela, é isso? Não Quem é que está aqui? Meu Deus, que bicho foi esse mamá? Quem é? Ela procura Quem é? Não Quem é mamá? Liga pra mamãe Liga pra mamãe Telefona pra mamãe Alô mamãe? Mamãe, tudo bem mamãe? Como que a senhora está? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Mamá, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Onde foi a mamãe? Quem vai met crear a mamãe? Não Você é muito linda Acredita Eu vou... Osh! E aí! Isso! Osh! Isso, isso! Isso, isso! Isso, isso vai frio! Que? Tchau!